O que é o Dica 3D? Vocês observam aqui uma figura interessante, de alguns pastéis sobre uma mesa, sobre um guardanapo, mas se observarmos direito essa figura, você vai perceber que ela não passa de uma figura 3D. É isso mesmo. As possibilidades do 3D permitem criar coisas tão realistas como essas que vocês estão vendo. Mas você pode fazer isso apenas em uma versão do Photoshop, somente na versão Extended do aplicativo. Como saber se o seu aplicativo é essa versão? É muito simples. Você pode ver por dois itens. Por exemplo, aqui no menu principal, o seu Photoshop tem que ter esse item aqui em cima, chamado Análises. Ou então ir no About Photoshop. Quando você aciona aqui, olha, você percebe que a versão já vai mostrar para você se o seu aplicativo é ou não essa versão. Ok, voltamos já. Aguarde. E aí E aí Amém. 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 Layer Shape. Nesse caso aqui eu já tenho uma forma pronta aqui dentro do meu painel, ok? Tudo que eu tenho que fazer é arrastar essa forma aqui no meu documento. Perceba que aqui em cima surgiu um Layer de ajuste, aonde eu clicando nesse item aqui, eu consigo alterar a cor da minha forma, é só entrar aqui no item de cores, posso estar mudando o tom. Isso aqui é como se fosse um vetor, ok? Então sendo assim, eu seleciono aqui a minha máscara, entro em 3D e ativo a opção Repouser. Note que o item Layer Mask já está ativado. Quando eu entro nele, ele já vai abrir para mim o painel Repouser. Aqui eu já tenho alguns itens de extrusão já pré-definidos. Então vocês percebem que a forma já ganhou uma profundidade. E para mim conseguir fazer a forma do pastel, tudo que eu tenho que fazer é usar esse item aqui lá. É um item que ele vai o quê? Dá uma inflada na forma. Então quando eu clico aqui, olha o que aconteceu. Olha que interessante, ele já criou aqui como se fosse uma almofadinha, né? E o que é interessante é que, por exemplo, essa ferramenta aqui em cima que se chama Axis, eu consigo, por exemplo, usar ela para poder fazer com que eu consiga deixar a almofada um pouquinho mais estreita ou um pouquinho mais gorda, um pouquinho mais fina, olha lá, veja que interessante, né? Muito legal. E em seguida, para mim poder colocar texturas nisso, eu posso entrar, por exemplo, aqui em materiais, onde eu tenho várias opções, onde eu posso estar substituindo a textura no material sem problemas nenhum. Agora, como conseguir fazer aquela textura maravilhosa que eu mostrei no início para vocês do pastel? Você pode adquirir o meu novo DVD 3D no Photoshop ou se inscrevendo no Photoshop Conference. Para maiores informações, www.fotopro.com.br ou seguindo pelo meu Twitter. Até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho